Sim, o nome da campanha está Wow, Own it Now. Aqui está encerrada uma campanha de auto, onde a pessoa não pode chegar na auto novo, novo. E de forma, ela não pode chegar em 6 lunes, sem pagar a quota mensal. Então, não está começando a pagar depois de 6 lunes, não está dando um interesse atrativo, e também é um caso que não pode chegar na remarca tipo um credit card, ou um arroba card. Olha, o que é a campanha aqui, onde está a tomar lugar? Não é se bem na Arroba Bank, ou não pode chegar em outra agency mesmo, ou como é que está aqui? Sim, de diferente maneira, não pode chegar em uma agency, não pode chegar em nada, não pode chegar aqui em qualquer de nós, ou seja, também no nosso website, nós temos uma aplicação, então, um form, como ela não pode chegar em uma informação, e de novo, um representante de venda, ou um contato com a pessoa, para que ela seja em requisito. Eu vou te mencionar, senhora Maduro, um credit card, o que você tem o limite de um credit card que tem para os clientes? Sim, o limite é começar a 1.000 dólares, ou 2.500 florins, ou a Arroba Card. E no momento, quando ela chega em limite, aqui, o banco está notificando, em teoria, não pode chegar em uma nota, quando ela chega no limite. Sim, normalmente, nós temos um statement aqui, porque, em princípio, ela chega em um credit card, ou seja, o limite, em princípio, então, não pode chegar em uma oportunidade, mas tem ocasião também, quando ela pode pedir um limite mais alto. Olha, o que é a campanha aqui, naturalmente, é o tempo que está limitado para a medicina, até que dia a campanha aqui está válido, que pode ser apelado para aplicar. Sim, nós podemos dizer que está, para as primeiras duas semanas, ela vai, hop, e bom, e é, encolha que está válido até o 31 de juli. Depois do 31 de juli, vai perder a ganga aqui. Correto, mas o 6 lunes vai no apelado, para não ter outra camisa. Boa invitação, senhora Maduro, na segunda, que está mirando, e que está pensando para buscar um outro para fazer uso de oportunidade aqui. Segura-me que era invitação para a pessoa que está buscando um outro novo e que é um deal. Hopi, é um preferencial aqui na Aruba Bank, só não dá para ele.